Amor, dificilmente entra na minha mente Essa distância que está separando a gente Quando acordo e não te vejo do meu lado Eu me sinto sozinho sim, é complicado Conforme fosse precisar, não vou desistir Sei que as coisas vai melhorar, eu vou persistir Sempre vou correr com você minha princesa Sem dúvidas que é amor, tenho certeza Que o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu Você é a luz do meu dia, sem você é meu Fico imaginando a nossa família Confia em mim, vai chegar o nosso dia aí Eu te amo meu amor, e por favor Não desista de mim, vou te dar muito orgulho Eu te amo meu amor, e por favor Não desista de mim, vou te dar muito orgulho Eu te amo meu amor, e por favor Não desista de mim, vou te dar muito orgulho Eu te amo meu amor, e por favor Não desista de mim, vou te dar muito orgulho Amor, dificilmente entra na minha mente Essa distância que está separando a gente Quando acordo e não te vejo do meu lado Eu me sinto sozinho sim, é complicado Conforme fosse precisar, não vou desistir Sei que as coisas vai melhorar, eu vou persistir Sempre vou correr com você minha princesa Sem dúvidas que é amor, tenho certeza Que o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu Você é a luz do meu dia, sem você é meu Fico imaginando a nossa família Confia em mim, vai chegar o nosso dia aí Eu te amo meu amor, e por favor Não desista de mim, vou te dar muito orgulho Eu te amo meu amor, e por favor Eu te amo meu amor, e por favor Não desista de mim, vou te dar muito orgulho É o Breni, cara Lançou mais um Vem, 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 vem